Música Doutor na literatura e escritor premiado, Ronaldo Costa Fernandes, transita entre a poesia e a ficção. A inquietação humana diante dos fatos da vida é o fio condutor na sua obra. Nós conversamos com o escritor no primeiro bloco do nosso programa Iluminuras, que está começando agora. Considerado autor-revelação pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, Ronaldo Costa Fernandes recebeu prêmios como o Casa de las Américas, Guimarães Rosa e Bolsa de Literatura. Em 2010, ganhou o prêmio de poesia concedido pela Academia Brasileira de Letras. Fora do país, dirigiu durante nove anos o Centro de Estudos Brasileiros da Embaixada do Brasil em Caracas. E nós conversamos agora com o Ronaldo Costa Fernandes, a quem eu agradeço a presença aqui no nosso programa Iluminuras desta semana, gravado na Biblioteca Fernando Américo Veiga Damasceno, aqui da Capital Federal. Eu gostaria de começar perguntando a respeito de um fato curioso na sua carreira literária, que é uma, digamos assim, uma inversão do que normalmente acontece. É muito comum se começar primeiro com a poesia, depois passa-se para o conto e afinal vem o romance. No seu caso, esse processo foi inverso. Primeiro foi o romance e depois de algum tempo é que surgiu a poesia. Como é que foi esse processo? Eu sempre escrevi poesia e sempre tenho uma boa biblioteca de poesia, sou um leitor de poesia apaixonado. E lia também muito romance. Mas o romance me apareceu, o romance me apareceu, eu publiquei em 1979, ganhei o prêmio Revelação de Autor da PCA. E ele veio a mim quase, a história já veio quase pronta e eu fui levado por ela de arrastão. Enquanto que a poesia era diferente, a poesia eu não gostava, eu fazia, praticava, mas não gostava. E realmente não era boa. Só bem mais tarde é que eu considerei que seria publicável, isso não queria dizer que era boa, que seria publicável, que eu já podia me expor ao olhar do outro, de uma crítica, de coisa. Há nesse sentido uma questão interessante relacionada ao processo criativo, que é o fato de que o próprio conto, inclusive, ele só surgiu posteriormente. Ele incomodava, no caso do conto, por exemplo, que é uma literatura em prosa, o espaço delimitado, o romance com as suas diversas ligações, constituições, era algo no qual, como escritor, ficava mais à vontade. Perfeito. Eu tenho um livro de contos, Manual de Tortura, mas eu tenho uma grande dificuldade com o conto, porque quando a história aparece, ela vai se desenvolvendo e eu não consigo restringir, porque como o conto é um flash, é um momento, é uma situação, alguma coisa que cabe em dez páginas no máximo, você pode fazer um conto maior, mas aí já acaba virando uma novela. E os personagens, são vários personagens, então acaba virando um romance. E eu gostaria muito de trabalhar o conto, saber trabalhar bem o conto. Qual foi o primeiro romance, em 79? Em 79 foi o João Rama, editado pela editora Codecric, do Pasquim. Teve uma boa repercussão, porque o jornal era muito lido, e qualquer coisa que o Pasquim lançava era muito, como se dizia na época, badalado. Acho que nem essa palavra estava fora de moda. E é um período interessante, porque justamente a editora do Pasquim, em 1979, era em pleno regime militar. Isso gerou algum tipo de efeito durante o período para o lançamento? Não, no caso do livro, não. É porque o livro não tem nada de político. O livro são reminiscências de uma infância em São Luís, estripulias de um personagem macunaímico. Não houve problema com o censuro, problema político. Embora eu mais tarde venha até a trabalhar com tortura, com repressão política e tudo. Que é exatamente o livro Manual de Tortura, que é o conto, publicado depois, né? É. O conto e um romance chamado Um Homem é Muito Pouco. Que também envolve essa questão? Que envolve... Esse daí é só questão de repressão política, de tortura. É um livro dividido em quatro partes, e depois você monta, o leitor monta a história. A respeito das fontes, o nosso universo cognitivo, no momento de escrever especificamente, no seu caso já há uma declaração que foi feita, inclusive numa entrevista, de que não apenas existem as fontes literárias, mas as fontes de comunicação, de certa maneira como um todo, inclusive a televisão, a própria internet e o cinema. São fontes que lhe abastecem justamente nessa procura de passar essa inquietação para o papel? Claro, não há dúvida. Até porque o autor não vive só de literatura, quer dizer, ele vive num mundo onde tem outras mídias, e além de outras mídias, ele é influenciado pelo que lê, de sociologia, de que sofre, de que discute, do meio que convive, do intelectual que convive, ou não, né? Quer dizer, então, a literatura não é uma coisa abstrata, o escritor é um ser comum, é um cidadão. E no seu caso específico, eu gostaria de fazer referência justamente a um livro que é o Eterno Passageiro, que tem uma relação com uma experiência sua na Venezuela, pelo fato de ter morado na Venezuela. Como é que se dá essa relação? Inclusive, já é estemplista no próprio título da obra. É, meus livros têm isso, né? Andarilho, no começo, Andarilho, Eterno Passageiro, Estrangeiro. Houve um momento que eu, nove anos na Venezuela, dirigindo o Centro de Estudos Brasileiros, eu me sentia assim, de paizé, me sentia assim um pouco, ou muito, em relação à língua apátrida, um forte sentimento de brasilidade, porque você está longe do país, você fica emotivamente muito tocado por qualquer coisa brasileira. E a memória do país é uma coisa incrível, que você vê com distância, com crítica e ao mesmo tempo não tão crítica, porque a emoção é forte. Mas chegou um momento que eu já estava confundindo o português com o espanhol, que não era um portuguel, já era um português escrito com uma sintaxe espanhola, depois de nove anos. Além da questão da própria linguagem, que gera um determinado impacto cerebral, podemos dizer, de certa forma, mas também houve um impacto do ponto de vista cultural, pela convivência com uma cultura que, embora latino-americana, é uma cultura diferenciada. Isso também gerou algum efeito? Ah, isso gerou. Foi importantíssimo. Antes eu gostaria só de mostrar aqui para os telespectadores, inclusive nós temos aqui o exemplar do livro, justamente, O Eterno Passageiro, que foi publicado em que ano mesmo? O Eterno Passageiro, esse é mais, esse não é o de 97, esse é de 2004. Essa é uma edição mais nova, né? Que ainda pode ser encontrada ainda. É, ainda é encontrada. E que reflete justamente essa experiência em uma cultura diferenciada também. Isso está presente no livro? Está presente no livro. O mundo de língua espanhola é muito interessante, porque se eles leem tudo que nós lemos e outras coisas, como nós lemos outras coisas que eles não leem, eles leem outras coisas e têm outras referências que nós não temos. Você tem um imaginário, o imaginário de Macondo, de Garcia Marques, aquele negócio é muito mais real, a gente observa muito, que é muito mais real do que para nós, que vivemos também, nós temos o nosso realismo mágico, mas é um realismo mágico diferente. Eu gostaria de mostrar também outros livros aqui, na sequência, vamos falar a respeito de O Morto Solidário, romance, e também, na sequência, eu gostaria de mostrar aqui, A Máquina das Mãos. A referência que eu faço é um livro que é um romance e outro que é um livro de poesias, e que, entre os prêmios que você já recebeu, nós temos, nesse caso, um prêmio da Casa delas Américas, em relação ao... É o Morto Solidário. É o Morto Solidário, né? E A Máquina das Mãos, que é um livro de poesias, também recebeu uma premiação da Academia Brasileira de Letras. Queria que você falasse a respeito dessas duas obras. Olha, O Morto Solidário, dado por Cuba, o prêmio Casa delas Américas, me deixou muito contente, feliz. Eu acho que é um reconhecimento do trabalho, a gente sempre fica contente quando... Obviamente, ninguém vai ficar triste por ganhar um prêmio. É o reconhecimento do trabalho. E é uma obra que eu gosto muito, porque tem esse dado, vamos dizer assim, de perplexidade, de quietação do insólito, do estranho, porque o romance trabalha muito. E o prêmio da Academia Brasileira de Letras, também, com júri muito qualificado, como o Ledo Iva, Afonso Alíndio de Melo Franco, o embaixador Alberto da Costa e Silva, que foi o júri do prêmio, além do valor monetário, que é sempre bom, me deixou também muito contente, porque é um reconhecimento, sempre é um reconhecimento do trabalho, do esforço. Sempre me impressionaram os rios secos, as margens olhando para o leito de areia, o suposto fluir do que um dia existiu. Depois, se os rios correm para o mar, que mar seco é esse para onde corre o rio seco? E nós estamos agora também com um lançamento que aconteceu agora, neste ano de 2012, que é o Memórias dos Porcos. O que é que você fala da gente sobre esse livro? O Memórias dos Porcos segue a mesma linha de poesia para pensar. É uma poesia da condição humana, do homem do estar no mundo, aquela mesma coisa. Mas, acredito eu, um pouco mais apurado, até pela passagem do tempo. Não é à toa, espero que a gente envelheça e tenha algum ganho. Eu acho que até esteticamente, até artisticamente, eu acho que houve uma depuração maior. Eu acho que a Memória dos Porcos, o livro Memória dos Porcos, consegue ser mais denso e mais bem realizado do que os anteriores. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Existem vários livros, outros livros aqui, que eu gostaria, inclusive, de abordar, mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Fica, inclusive, a sugestão, entre esses livros que nós já mostramos, outros já publicados, livros premiados, e o Memórias dos Porcos, lançamento agora de 2002. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, Ronaldo, para o nosso programa Iluminuras de hoje. Obrigado a você. Não saia daí, porque o Iluminuras volta daqui a pouquinho. E aí vem a seguinte questão, direito e William Shakespeare. Nós vamos falar a respeito deste e de outros temas, no segundo bloco do nosso programa de hoje, na conversa com o professor de Direito Constitucional, Cristiano Paixão. Daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Iluminuras está de volta. O segundo bloco do nosso programa de hoje está começando agora. Uma casa cheia de livros estimulou a leitura desde a infância. Histórias policiais, poesias, crônicas, são apenas alguns dos estilos que o atraem. E o gosto pela literatura e pelo direito está refletido em textos que analisam, por exemplo, a obra de William Shakespeare. Eu converso agora com o professor de Direito Constitucional, Cristiano Paixão. Daqui a pouco, de mais nada, agradeço pela presença aqui no nosso programa Iluminuras, retornando, inclusive, na verdade, a participar dos nossos programas aqui da TV Justiça. E eu começo justamente lhe fazendo uma pergunta, Cristiano, a respeito. Temos alguns textos, eu gostaria até de citar aqui, que é Shakespeare entre Marlow e Borges, o papel da memória em O Mercador de Veneza e ainda Direito e Psicanálise, intersecções a partir do Mercador de Veneza, de William Shakespeare. A questão do direito, e entre outros fatores, está plenamente presente, a partir da análise desses textos, na obra de Shakespeare. Sim, é interessante, até no aspecto biográfico, Shakespeare teve muito presente na vida dele questões jurídicas. A Inglaterra estava numa mudança muito grande de uma civilização ainda muito voltada a pequenas cidades, começando a se tornar uma potência no cenário mundial. Havia uma transformação no direito e na política. É importante lembrar que Shakespeare escreve logo depois da Reforma Anglicana. Então, há uma mudança enorme no quadro geral. A monarquia inglesa mudava muito. Havia muitos complôs, muitas tentativas de destronar os reis, muitas formas de levantes populares. Era um período muito movimentado. E esse período foi vivido por Shakespeare de uma forma muito intensa. Até porque ele foi uma espécie de espectador privilegiado. Nós sabemos pouquíssimo da vida dele. Temos apenas seis assinaturas dele. Nenhum retrato autêntico feito em vida, nenhuma carta original, nenhum testemunho para ninguém. Mas sabemos que os livros dele estão cheios de conflitos que chegam até nós. Você citou Mercador de Veneza. Mercador de Veneza lida com um tema que é um tema atual. A relação entre etnias diferentes, a posição de raça como rótulo sobre uma determinada pessoa ou determinado grupo, a perseguição por motivos religiosos, a perseguição por motivos raciais. Por isso que Mercador de Veneza é uma peça que nunca deixou de ser muito encenada e atualizada. Isso é só um exemplo. Outros poderiam ocorrer para mostrar como um autor ilumina aspectos da vida como um todo e ilumina muitos aspectos do direito. Olha, a partir justamente dessa descrição que você fez da obra de Shakespeare, se um telespectador desavisado, talvez tenha ligado a televisão agora, vai pensar que nós estamos falando a respeito de um ator, de um autor vivo, falando sobre os tempos presentes. É isso que faz dele um clássico? Com certeza. Um clássico é aquele que sempre... Nós nunca estamos lendo, nós estamos sempre relendo. Um autor clássico é o autor mais atual que existe, porque as perguntas que ele coloca vão sendo respondidas pelas civilizações sempre de forma incompleta. Agora, aí nós temos uma situação interessante, porque a própria evolução do trabalho de Shakespeare naquela época se dava num contexto em que o teatro, inclusive, ele é o palco, com o perdão do trocadilho, de certa forma, em que as pessoas, inclusive, passaram a acompanhar justamente essas questões que eram colocadas. E que, num determinado momento, era algo considerado como de apelo popular. Não era, não era algo, naquela época, visto com bons olhos pela nobreza. Isso se tornou posterior. Hoje em dia, nós temos a possibilidade do acompanhamento das obras literárias, de Shakespeare e de outras linhas, de uma maneira que é quase um bombardeio de informações sobre as pessoas. Essa diferença de contexto pode gerar um problema do ponto de vista da leitura, especificamente, do recebimento dessas informações? É uma questão muito importante, de teoria literária, na verdade. A literatura, ela sempre se dá no presente. Nós temos ainda uma espécie de afeição romântica pela vida dos autores. Faz sentido. Quando você lê uma peça, você lê um livro que te conquista, você quer saber quem escreveu aqui. É uma questão de identificação. Só que, se nós pensarmos bem, o autor é um ser inalcançável. Eu não sei nada sobre o homem Shakespeare. Eu sei muito pouco sobre o homem Dante Alighieri. Eu sei pouco sobre o homem Machado de Assis. Mas, quando eles se transformam em textos, eles têm uma capacidade de disseminação impressionante, de transpor esse contexto local, que, como você tem toda a razão, Shakespeare não imaginava que seria lido no futuro. Aliás, é uma sorte nossa que as peças dele não se perderam. E Shakespeare é só um exemplo. Vários outros escreveram para contextos locais, para situações pontuais. Se preocupavam com questões da época. Mas o que é mais interessante é que a arte é uma dessas formas em que o homem, de certo modo, se perpetua. A leitura, a forma de leitura, é algo que tem de ser desenvolvido, porque um juiz tem o poder, por exemplo, de dar uma sentença. Ele é um modificador de situações sociais. Se a leitura dele não for um processo desenvolvido, tanto do ponto de vista literário mesmo, para ler uma peça, quanto no sentido de ter um universo cognitivo que capte uma determinada situação, nós temos aí uma situação potencialmente perigosa, até, de certa forma. Eu concordo plenamente. Na verdade, o que é que diferencia o nosso direito do direito, por exemplo, do tempo de Shakespeare, do tempo de Camões, do tempo de Dante, do tempo de Homero, do tempo dos clássicos romanos? O nosso direito, o direito moderno, desse momento do século XXI, é um direito que só se baseia num texto. Um profissional do direito é alguém que vai ficar a vida inteira imerso entre várias narrativas. Uma narrativa de uma parte contra uma narrativa de outra parte. A narrativa de um perito do juízo, a narrativa de um autor de doutrina, a narrativa de uma decisão anterior. Então, a gente pode dizer, tem uma metáfora interessante, que o livro do direito é um palimpsesto. O que é um palimpsesto? É um livro em que tem uma parte visível, mas tem uma parte que não está totalmente apagada embaixo. Fazia-se muito isso antes da invenção da imprensa. Então, eu tinha um manuscrito antigo e escrevia por cima dele, mas alguma coisa de trás continua. Então, é essa sucessão de escrituras, uma em cima da outra, que faz o direito. Então, um profissional do direito, ele tem que saber se situar nesse mundo da literatura. Uma abordagem que já foi feita em um texto seu, salvo engano, sobre o Mercador de Veneza, que é referente à memória. E nós temos um período, estamos no início do século XX, e já temos aquela sensação de que o século XX já é algo que começa a ficar para trás. Como eu sou do século XX, né? Eu também. Então, isso gera uma perspectiva, olha-se muito para o futuro, mas um século tão conturbado como foi o século XX, existe uma importância em relação aos chamados textos testemunhais? Com certeza. É um novo gênero, né? Um gênero que surge especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, que é depois dessas grandes catástrofes que a modernidade conduziu, de certo modo, à humanidade. Nós tivemos, no século XX, a invenção de conceitos novos. Genocídio, campos de concentração, campos de extermínio, são invenções do século XX. E o que se viu ao longo do tempo foi que uma forma de resistência do ser humano às piores torturas, às piores atrocidades, era a leitura e a escritura. Temos vários sobreviventes da Segunda Guerra Mundial que escreveram textos literários testemunhais. E temos um exemplo fascinante, recente, que são os poetas de Guantanamo. Nós temos uma base naval comandada pelos Estados Unidos que tem prisioneiros da guerra contra o terror. Esses já foram publicados alguns livros de poemas de Guantanamo, poemas escritos em verso de copinho, de papelão, sem caneta, riscando em superfícies duras e que foram contrabandeadas por advogados. Mesmo num contexto mais desfavorável, a literatura emerge de alguma forma. Então, ela simboliza, ao longo do século XX, ao longo das tragédias do século XX e início do nosso século, ela simboliza essa resistência do humano. O que ele faz no contexto desse? Ele narra uma história. Há uma pergunta clássica, já no nosso segundo bloco do programa Iluminuras, que é as indicações literárias para quem trabalha com o direito. Nossa, é difícil selecionar poucos textos no universo tão vasto da literatura. Mas eu tenho uma indicação muito convencional. Eu indicaria os clássicos. Eu acho que esse chão dos clássicos, ele nos liga com nossos ancestrais. Então, eu indicaria Homero, A Líder e Odisseia, A Divina Comédia de Dante, eu indicaria três ou quatro peças de Shakespeare, eu indicaria o Hamlet, o Macbeth, o Mercador de Veneza. Eu indicaria, na literatura brasileira, eu indicaria As Memórias Póstumas de Brascubas, do Machado de Assis. Indicaria o Grande Sertão Veredas, que é a principal narrativa brasileira, acredito, de todos os tempos. Indicaria também poemas do Carlos Drummond de Andrade e do João Cabral de Melo Neto. Eles têm estilos diferentes, pertencem à mesma época, mas cada um tem sua subjetividade. Cabral foi, a gente poderia considerar, um dos mais importantes autores da literatura brasileira do século XX. Ele marca uma guinada, digamos assim, na história da literatura brasileira. Depois de Drummond, que é um poeta muito fortemente vinculado à expressão dos sentimentos individuais, nós vemos surgir, por volta da década de 40, um poeta jovem, nordestino, e que tem preocupações em, digamos assim, racionalizar o verso. É atento à objetivação dos temas da realidade nacional. Por exemplo, o nordestino pobre, que aparece como personagem, que aparece como matéria poética em tantos dos seus textos, como Morte e Vida Severina, como O Rio, como O Cão Sem Plumas. É uma poesia que se abre, embora muito refinada, refinada, que se abre para as coisas do mundo e para as coisas do mundo brasileiro. Há um outro traço fundamental da sua obra, que é o lado visual, o pictórico. Na verdade, a obra do Cabral é uma obra que se abre e procura interpretar, digamos assim, a dimensão plástica do mundo. Isso nas primeiras obras, por exemplo, se revela muito na tradução da paisagem, dos locais do Nordeste, por exemplo, onde ele viveu, onde os seus personagens vivem, como, por exemplo, em Morte e Vida Severina. Uma pessoa que domine bem esse cânone vai estar apto para traçar ele próprio, o seu caminho, os seus autores, as suas obras, os seus personagens. Existe uma forma de leitura, ou existe algum tipo de indicativo que possa, digamos assim, facilitar, talvez não seja fácil, mas facilitar a obra do leitor? Por que eu pergunto isso? Quem faz aquela leitura informativa, particularmente quem está com direito, está acostumado com isso, vai desenvolver um determinado ritmo. E, às vezes, quando ele vai tratar com uma obra, particularmente uma obra clássica, ele pode ter uma facilidade muito grande, mas, às vezes, não. E aquilo pode se constituir uma barreira. Existe uma narrativa específica dentro do direito, inclusive, que influencie no contato com essas obras? Olha, existem dois autores que são da filosofia e da filosofia do direito, que eles têm uns textos muito interessantes. Um deles se chama François Ost, é um autor belga, tem já alguns livros traduzidos em português, um deles se chama O Tempo do Direito, que é um livro cheio de referências literárias. Quando eu falo de tempo, diferença de passado, presente e futuro, a literatura me guia nisso. Então, ele fala muito da situação na Grécia Antiga, da literatura depois da Revolução, da literatura contemporânea. Então, François Ost é um autor que eu indicaria. Tem outro autor da filosofia, que é muito interessante, que é Paul Ricoeur. Paul Ricoeur é um filósofo francês, recentemente falecido. Tem um livro publicado também em português, chamado A Memória, História e o Esquecimento. Esse é um livro belíssimo, que trata desses temas que você colocou para mim. E é um livro que tem um componente jurídico muito forte. Existe uma relação entre a história e o direito. Então, esses dois são bons guias para um aprofundamento em textos literários. Cristiano, tem muita coisa que eu gostaria de perguntar mais também, inclusive a respeito desse trabalho que é feito em relação à literatura e também do direito. E também a psicanálise, que é um grupo de estudo específico também. Mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Agradeço muito a sua participação conosco em mais uma edição desse programa Iluminuras. Vocês estão de parabéns. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. E por aqui vai ficando a edição de hoje do nosso programa Iluminuras. Temos encontro marcado na próxima semana em mais uma edição da Revista Eletrônica sobre Literatura, aqui na TV Justiça. Música 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 Música